Boa tarde, bem-vindos ao Joias TV, o último de 2016 e prepare-se, pois temos novidades, coleção nova acabadinha de chegar e preços promocionais irresistíveis. Deixe-se ficar na nossa companhia na próxima hora e descubra tudo, não tarda nada. E tenho já a primeira joia para lhe mostrar aqui no Joias TV de hoje, um lindíssimo anel, banhado a ouro de 18 quilates, super elegante, aqui com os nossos cristais a brilhar ainda mais. Lindíssimo anel, novidade, acabadinha de chegar aqui ao nosso Joias TV, o preço normal. Deste anel seria de 100 euros e 30 cêntimos, mas vamos descobrir agora qual será o preço promocional, eu também não sei, 19 euros e 29 cêntimos. Para ligar a partir de agora o nosso número 211-154-154. Mas atenção, temos mais surpresas. Começamos cedo com as surpresas aqui no Joias TV de hoje, precisamente porque é o último de 2016 e por isso mesmo temos aqui surpresas para si. Ou seja, neste momento, paga um anel e recebe três. Ligando o 211-154-154, encomenda ou não precisa de escolher o seu preferido, recebe três. Três pelo preço de um preço promocional irresistível. 19 euros e 29 cêntimos por três joias, três anéis, lindíssimos. Todos eles banhados a ouro de 18 quilates e com as nossas zircónias cúbicas a brilhar ainda mais. Atenção que temos aqui três anéis, três tipos de ouro diferentes. E vou mostrar em promenhor, vou pedir aqui ao meu colega. Este aqui é banhado a ouro rosa, com as nossas zircónias cúbicas a brilhar ainda mais. Repare na delicadeza do design deste anel. Depois temos aqui no centro, aqui este outro, banhado a ouro tradicional, o primeiro que eu coloquei na mão. Também com as nossas zircónias. E depois, por fim, aqui, um anel banhado a ouro branco de 18 quilates. Também três designs diferentes, mas três elegantíssimos anéis. E atenção que já só temos nove. Pelo preço promocional, logo aqui no arranque do Joias TV de hoje, três anéis pelo preço promocional de 1,19 euros e 29 cêntimos. Três anéis banhados a três ouros diferentes. Ouro rosa, ouro branco e ouro tradicional. Cá está. É só ligar 211-154-154, porque neste momento eles estão a voar das nossas prateleiras. Já sabe, todas as joias do nosso Joias TV são limitadas ao stock existente. E neste momento já só temos cinco conjuntos de três anéis. Não precisa de escolher o seu preferido. Os três anéis são para si se ligar agora o nosso número 211-154-154 por 19 euros e 29 cêntimos. Despesas de envio iguais para Portugal continental e ilhas. Estes anéis são seus e já só temos três. Apenas três em stock para si. Três conjuntos de três anéis. Lindíssimas joias, as primeiras joias do Joias TV de hoje. O último Joias TV de 2016. Prepare-se porque temos excelentes surpresas ao longo da próxima hora. E não deixe escapar esta. Esta é já a primeira. 19,29 euros. Cêntimos por três joias, três anéis. Todos eles banhados a ouro. Ouro rosa, ouro tradicional e ouro branco. Três anéis, três designs diferentes. Por apenas 19,29 euros. Vale a pena. 211-154-154. Neste momento já só temos dois. E assim que vendermos o último conjunto, continuamos a mostrar-lhe as próximas surpresas do Joias TV de hoje. E eu confesso, são irresistíveis. Temos pedras raras, temos colares únicos, exclusivos aqui no nosso Joias TV de hoje. O último de 2016. E estas são só as primeiras surpresas do Joias TV de hoje. O último de 2016. 211-154-154. Um minuto. Apareceu agora no ecrã. O relógio vai arrancar. Última oportunidade para ligar o 211-154-154. E tem encomendado as primeiras joias do Joias TV de hoje. Três anéis pelo preço de 19,29 euros. Por três joias. Todas elas banhadas a ouro de 18 quilates. Ouro rosa. Ouro tradicional. Ouro branco. Três anéis diferentes. Três designs diferentes. À distância de uma chamada apenas 211-154-154. Últimos 30 segundos. É agora que deve tomar a sua decisão. 211-154-154. E é tão fácil. Basta aguardar em linha que a sua chamada seja atendida por um dos nossos operadores. E depois é só dar o nome e a morada e aguardar. Há alguns dias que as nossas joias, as joias do Joias TV, cheguem ao conforto do seu lado. Últimos 10 segundos. Último conjunto disponível para si. Tenho de continuar a mostrar mais joias, mais surpresas no último Joias TV de 2016. E o relógio terminou, mas ainda tem um segundo desastre. Para encomendar o último conjunto disponível de três anéis. Três designs diferentes. Banhados a três tipos de ouro. Ouro rosa, ouro tradicional e ouro branco. À distância de uma chamada apenas. Para o 211-154-154. Parabéns a todos que compraram. Memorize o código que aparece no seu ecrã. Ainda vai a tempo de encomendar as primeiras joias do Joias TV de hoje. Mas agora vamos espreitar a nossa promoção do dia. E reparem. Atenção, eu disse que iríamos ter peças raras. Pois bem, aqui está ela. A nossa promoção do dia. Tanzanite. Colar, brincos e anel. Com uma gema raríssima. Descoberta nos anos 60 no norte de África, na Tanzânia. Mais rara que o diamante. 10 mil vezes mais rara que o diamante. A descobrir. Mais à frente no Joias TV. A descobrir a Tanzanite. Aqui temos aqui agora mais um pendente. Mais uma novidade. Aqui no Joias TV. As cruzes são muito apreciadas. E por isso mesmo temos aqui um design novo. Uma cruz diferente. Feita pelos nossos designers desta nova coleção. Já a pensar no novo ano. Qual será o preço promocional para esta lindíssima cruz. Toda ela banhada a ouro. 29,09 euros. Vale a pena aproveitar. Mas atenção. Não ficamos por aqui nas surpresas. Este último Joias TV de 2016 está recheado de surpresas. E neste momento ao ligar o 211-154-154. Não recebe um colar. Mas dois. Dois. Dois colares pelo preço do 1. 29,09 euros. À distância de uma chamada apenas. Para o 211-154-154. Lindíssimas cruzes. Aqui novo design já. A pensar no novo ano. Novas joias. Acabadinhas de chegar ao Joias TV. Novas cruzes. Novos designs. Cá estão elas. Recebe as duas. Por 29,09 euros. E atenção. Todas as joias. Mais uma vez. São limitadas ao estoque. O preço promocional também é limitado ao estoque existente. E as cruzes já estão a desaparecer. Já só temos 11. 11 disponíveis para si. E aqui também não precisa de escolher a sua preferida. São as duas. As duas pelo preço de uma. Uma banhada a ouro tradicional. E a outra banhada a ouro branco. Não tem de escolher a sua preferida. Eu vou colocar esta melhor. Que está aqui com exatamente aqui o fio. Cá está. Acabadinhas de chegar ao Joias TV. Lindíssimas cruzes. Já só temos 7 em estoque. Reparem no design. Lindíssimo. Diferente. Único. Especial. Só encontra aqui no Joias TV. Os nossos designers a trabalhar todos os dias para lhe apresentar novidades. E cá estão elas. Cruzes. Seremos sempre. Mas não iguais todos os dias. E cá estão as novidades das nossas cruzes. Para pensar já no próximo ano com as novas joias do Joias TV. 211, 154, 154, 154. Dois colares. Pode ajustar perfeitamente ao tamanho. Tem 5 centímetros extra para poder colocar conforme o seu gosto. E já só temos três. Dois colares. Duas cruzes. Dois pendentes lindíssimos. Banhado a ouro tradicional. E a ouro branco. A nossa coleção Marilyn Monroe acabadinha de chegar. Neste caso as cruzes. Por um preço irresistível de 29,09 euros. E já só temos dois. Dois disponíveis a partir de agora. Vale a pena. 211, 154, 154. Cá está. Estamos a ver aqui em promenor. Pode ajustar as suas cruzes ao tamanho. Nos dois colares o design é igual. Tem 5 centímetros extra. Extra para ajustar o seu fio. De acordo com o seu gosto. Um pouco mais caído. Um pouco mais junto ao pescoço. As cruzes. Novidades. Acabadinhas de chegar. Novo design das nossas cruzes. Aqui no último Joias TV de 2016. 211, 154, 154. Custe uma chamada local. Já sabe. É só dar o nome e a morada tão fácil. E aguardar que as nossas joias cheguem ao conforto no seu lar. Nem precisa sair de casa. Último, última oportunidade. Neste momento já só temos um conjunto. Neste caso recebe os dois colares que está a ver na minha mão. Paga um. Recebe dois. Preço promocional irresistível. Última oportunidade. Entrar em grano com o pé direito. Em 2017. Quem sabe a pensar já nas joias. As novidades que nós temos aqui. Hoje no Joias TV. 211, 154, 154. Vale a pena. Não se esqueça. O preço normal de um colar apenas seria de 290 euros. E 30 centros. Colar. Todo ele banhado um ouro de 18 quilates. Com as nossas gercónias cúbicas. Os nossos, neste caso, os nossos cristais em glória. Agora, ligando o 211, preço promocional recebe dois. Vale a pena. Memorize o código que aparece no seu ecrã. Temos de continuar. Parabéns a todos os que compraram. E estamos a ver, uma vez mais, a nossa promoção do dia. O colar com as pedras raríssimas. Tanzanite, pela primeira vez, no Joias TV. Pedras mais raras que o diamante. 10 mil, 10 mil vezes mais raras que o diamante. E agora, vamos ver o colar que eu escolhi para usar no Joias TV de hoje. Precisamente, aqui, uma novidade também. Acabadinha de chegar ao Joias TV. Cá está. Super elegante. Banhado a ouro branco. Aqui, com os nossos cristais, a brilhar ainda mais. Lindíssimo colar. E agora, vou mostrar-lhe, em pormenor, aqui, no nosso expositor. Cá está ele. Fantástico, irresistível. Novidade. No Joias TV, acabadinho de chegar. Coleção de luxo, também. Cá está ele a brilhar ainda mais. E poderá brilhar mais ainda. Na pessoa que usar apenas 5 disponíveis de estoque, muito limitado. Qual será o preço promocional desta novidade acabadinha de chegar ao Joias TV? 179 euros e 9 cêntimos. Mas, atenção, temos mais surpresas. Muitas mais surpresas. A condizer aqui com o colar. O maravilhoso colar que está a ver agora. Novidade. Acabadinha de chegar ao Joias TV. E o que é que temos? Temos de oferta os brincos, a pulsara e o anel. Portanto, o preço normal deste conjunto seria de 2.238 euros. Aqui no Joias TV de hoje, o último de 2016, por 179 euros. E 9 cêntimos pode adquirir este luxuosíssimo conjunto. Todo ele banhado ouro branco de 18 quilates, cravejado de zircónia, cheio de brilhantes. Para usar numa ocasião especial. E parabéns, já houve uma encomenda. Só tínhamos 5 conjuntos disponíveis. Stock muito limitado. Nesta joia acabadinha de chegar, neste conjunto acabadinho de chegar ao Joias TV. E neste momento já só temos 4. 4 disponíveis para a sua encomenda. E apenas 3 agora. Apenas 3, não perca a oportunidade de ligar o 211-154-154. Apenas 3 conjuntos disponíveis a partir de agora. Lindíssimo conjunto. Eu escolhi precisamente este colar para usar hoje no Joias TV de hoje. É uma peça especial, acabada de chegar aqui neste final de 2016. A nossa coleção de luxo. A brilhar ainda mais no último Joias TV de 2016. E apenas 2 disponíveis agora. Parabéns às 3 pessoas que já compraram 3 conjuntos. Raríssimos. Só tínhamos 5. E neste momento só temos 2. 211-154-154. Apenas mais 2 pessoas poderão encomendar este conjunto. Lindíssimo conjunto. Todo ele banhado a ouro branco de 18 quilates. E não se esqueça. O preço normal deste conjunto seria de 2.238 euros. Aqui no Joias TV de hoje. Limitado ao stock existente. O nosso preço promocional. Irresistível de 179 euros. Vale a pena. Lindíssimo conjunto. Reparem na beleza, na elegância. Do trabalho, do design deste conjunto. E parabéns. Houve mais uma encomenda. Já só temos um. Um disponível agora. E temos ali um relógio. Precisamente porque é o último conjunto disponível. São os últimos 2 minutos. Para poder ligar para o Joias TV. Agora. 211-154-154. Vale a pena encomendar. Neste caso, o colar que eu própria escolhi. Para usar no Joias TV de hoje. Estou aqui a ver se o meu colega mostra em promenor. A beleza e a elegância desta novidade. A carinha de chegar aos Joias TV. E não vem sozinha. Temos de oferta. As outras joias. Os brincos. Os brincos. O anel. E a pulseira. Totalmente de oferta para si. Vale a pena ligar o 201-154-154. Neste último minuto. Última oportunidade para encomendar. O último conjunto disponível. E repare aqui no pormenor. Na delicadeza como foram feitos estes brincos. A condizer. Com o colar. Lindíssimo trabalho de mestria. Dos nossos designers. Novidade aqui no último Joias TV. De 2016. Últimos 50 segundos. Para poder adquirir. O último conjunto disponível em stock. 201-154-154. 179 euros. Preço promocional. Vale de apenas. Hoje no Joias TV de hoje. Limitado ao stock existente. A não perder. Este conjunto maravilhoso. Reparem no design. Que lindo isso em conjunto. Todo ele banhado. Um ouro branco de 18 quilates. Uma novidade aqui no Joias TV. Este último Joias TV de 2016. Últimos 15 segundos. É agora que deve apressar-se a ligar o nosso número. 201-154-154. Ainda temos um conjunto disponível. Para quem irá? Este último conjunto disponível. Acabadinho de chegar ao Joias TV. Memoriza o código que aparece no seu ecrã. Ainda temos um conjunto disponível. Parabéns a todas as pessoas que adquiriram esta peça raríssima. Estamos a ver uma vez mais outra novidade. E que novidade. O nosso conjunto todo ele com as pedras tanzanite. Raríssimas 10 mil vezes mais raras que o diamante. Pela primeira vez no Joias TV a descobrir não tarda nada. A história destas pedras descobertas na década de 60 no norte da Tanzânia. Vamos contar-lhe tudo não tarda nada. Mais uma novidade aqui no Joias TV. E aqui temos mais um colar lindíssimo. Da nossa coleção Cleópatra. Cleópatra. Cá está ele. Reparem no pormenor do rendilhado aqui do ouro. Aqui um rendilhado um bocadinho mais grosso. E aqui um muito delicado com os cristais. As nossas zircónias cúbicas no interior. E atenção. Apenas 11. 11 disponíveis. Para a sua encomenda. Qual será o preço promocional? 50 euros e 19 cêntimos. É agora que deve ligar. O 211 154 154. E atenção. Prepare-se porque o colar não vem sozinho. Temos novidades. E quais serão? Quais serão? Temos a pulseira e os brincos de oferta. Cá estão eles. Brincos e pulseira de oferta. Lindíssimo conjunto. A não perder aqui no Joias TV. De hoje. Conjunto Cleópatra. Da nossa coleção Cleópatra. O conjunto completo. Aqui. No Joias TV. Vale a pena. Vale a pena aproveitar este preço promocional. Irresistível. Vou colocar aqui o brinco para ver. Ai, não consigo. Mas pelo menos consigo ver aqui na minha mão. 211 154 154. É o número que deve já estar a ligar. Para encomendar este lindíssimo conjunto. Da nossa coleção Cleópatra. Tudo ele. Banhado a ouro de 18 quilates. Com as nossas gircónias. E repare no promenor do design. Repare no promenor do design. Aqui está ele. O rendilhado. A ouro. E este outro. Com as nossas gircónias cúbicas. No interior. E já só temos quatro. Apenas quatro disponíveis. A partir de agora. 50 euros. E 19 cêntimos. Preço irresistível. Por este conjunto completo. Da nossa coleção Cleópatra. Mas já só temos três. Três para a sua encomenda. A partir de agora. 211 154. 154. 154. Apenas dois disponíveis. E que novidades temos. Neste último Joias TV. De 2016. Confesso. São muitas as surpresas. Nestes Joias TV. Prepare-se para elas. 626 euros. Era o preço normal. Deste conjunto. Aqui no Joias TV de hoje. 50 euros e 19 cêntimos. Preço promocional. Irresistível. E o último conjunto disponível. Um minuto a partir de agora. Para tomar a sua decisão. O relógio vai arrancar agora. Último minuto. Para ligar o nosso número. 211 154 154. E recebe o conjunto completo. Neste caso. A pulseira e os brincos. São de oferta. Ao encomendar o lindíssimo colar. 50 euros e 19 cêntimos. É o preço promocional. Limitado ao nosso estoque existente. Repare no promenor do desenho. Dos brincos também. Igual ao colar. Estava com uma pulseira. Lindíssimo design. Aqui. Um trabalho. Único. Só encontrar aqui. No nosso joias TV. Os nossos designers. A mostrarem novidades. Regularmente. Aqui no joias TV. Últimos 10 segundos. 211 154 154. Ainda vem a tempo. De encomendar este último conjunto. Da nossa coleção Cleópatra. Memoriza o código. Que aparece no seu ecrã. Parabéns. A todos os que compraram. Mas temos de continuar a mostrar-lhe as novidades. Neste último joias TV de 2016. E cá está. Ele. Uma delas. A nossa. O nosso. Colar. Tanzanite. A descobrir mais à frente. No joias TV. E agora estamos a ver. Mais uma joia exclusiva. Do joias TV. O anel. De noivado da princesa Diana. Que passou. Para Kate Middleton. Pois bem. Nós temos. Exatamente. Este anel. À sua disposição. Inspirado no anel de noivado. Da princesa Diana. E que agora é usado. Por Kate Middleton. Um exclusivo. Do joias TV. Cá está ele. O anel. Da coleção. Princesa Diana. Todo ele banhado. Ouro branco. De 18 quilates. Com a nossa. Zircónia cúbica. Azul petróleo. A brilhar. Lindíssima. No centro. E depois. Com o promenor. Em formato estrela. Das restantes. Zircónias cúbicas. Lindíssima. Nel. Um exclusivo. Só encontrar aqui no joias TV. Preço promocional. 15 euros. E 99 cêntimos. Mas temos mais surpresas. Último joias TV. De 2016. Próxima surpresa. Também podem encomendar. Este anel. Também da coleção. Diana. Em verde. E banhado. A ouro rosa. Mas ainda temos mais uma surpresa. Se quiser. Um dos anéis. Cada anel que vê na minha mão. Tem um preço. De 15 euros. E 99 cêntimos. Preço promocional. Limitado. A quantidade existente. Mas se quiser. Encomendar os dois. Os dois anéis. Da coleção. Diana. Paga apenas. 24 euros. E 99 cêntimos. É um desconto. De cerca de 6 euros. Para se encomendar. Os dois anéis. Em conjunto. 201. De 154. 154. Surpresas. Aqui. A não perder. Nos joias. Estive de hoje. O último. 2016. Eu vou repetir. Preço. De cada anel. Da nossa coleção. Princesa Diana. 15 euros. E 99 cêntimos. Mas se quiser. Os dois. Um deles. Banhado. Ouro rosa. Com a nossa. Zircónia. Em tom. Verde esmeralda. O outro. Banhado. O ouro branco. Exatamente. Idêntico. Inspirado. Do anel. Do noivado. Da princesa Diana. E que hoje. É usado. Por Kate Middletown. Se quiser. Os dois. Paga apenas. 24 euros. E 99 cêntimos. Dá a poupar. 6 euros. Se quiser. Os dois anéis. Da nossa coleção. Diana. 211. 154. 154. Joias. Irresistíveis. Aqui. No último. Joias TV. De 2016. Não perca a oportunidade. Repara. O preço normal. De cada anel. Que vê na minha mão. Era de 154 euros. E 10 cêntimos. Anéis. Banhados a ouro. De 18 quilates. Hoje no Joias TV. Por 15 euros. E 99 cêntimos. Pode escolher o seu preferido. E se quiser os dois. Ainda tem. Uma redução. No preço promocional. Os dois. Ficam apenas por. 24 euros. E 99 cêntimos. 211. 154. 154. É agora. Que deve estar a ligar. O nosso número. 211. 154. 154. Só este número. Só este número dará acesso às nossas joias. Joias limitadas ao toque existente. E já só temos três. Três de cada. Disponíveis para a sua encomenda. Reparem no brilho. Destes fantásticos anéis. Da nossa coleção Diana. Inspirados no anel de noivado da princesa Diana. E que hoje. É usado. Por Kate Middleton. Vale a pena. Vale a pena. Encomendado por 15 euros e 99 cêntimos. Um destes anéis. Ou os dois. Por 24 euros e 99 cêntimos. Mais uma redução ainda. Se quiser os dois. No nosso preço promocional final. 211. 154. 154. É tão fácil. Basta aguardar em linha. Que a sua chamada. Será atendida. É só dar o nome e a morada. E aguardar. Que as nossas joias. Cheguem ao conforto do celular. E já só temos um. Um de cada. E cá está. Mais uma vez o relógio. A dizer-me também. Que não tarda nada. Vou ter de continuar para as próximas joias. Porque estas. Já estão a esgotar-se. Último minuto. Para ligar o 211. 154. 154. E encomendar os seus anéis. Da coleção Diana. Para brilhar ainda mais. Tal como princesa Diana. Ou agora como Kate Middleton. Vale a pena. Escolha o seu anel preferido. Ou então os dois. Ainda com preço promocional. Mais irresistível. Por apenas 24 euros. E 99 cêntimos. É só dar o nome e a morada. Estou fácil que conto isto. E aguardar. Que as joias. Dos Joias TV. Cheguem ao conforto do celular. E atenção. Açores e Madeira. Despesas de envio. Iguais. Para Portugal continental. E ilhas. Portanto. Açorianas e madeirenses. Pensem em brilharem ainda mais. Com estes anéis. Da nossa coleção Diana. Transformarem-se em verdadeiras. Princesas. Aqui com este design exclusivo. Dos Joias TV. Só encontra aqui. Memoriza o código que aparece no seu ecrã. Parabéns a todos os que ligaram. Ainda bem a tempo de encomendar. Os últimos anéis. Em stock. Aqui no Joias TV de hoje. E cá estamos a ver uma vez mais. A nossa promoção. Do dia. O colar. Os brinquedos. E o anel. Com a gema raríssima. 10 mil vezes mais rara que o diamante. Tanzanite. Pela primeira vez. No Joias TV. A descobrir mais à frente. Não tarda nada. Lindíssimo conjunto. Aqui no Joias TV. Mais uma novidade no Joias TV. Esta lindíssima pulseira. Banhada a ouro rosa. De 18 quilates. Acabadinha de chegar. Uma novidade. Aqui com um fecho. De segurança. Muito fácil de colocar. E que lindíssimo design. Lindíssima pulseira. Pode usá-la assim mais solta. No pulso. Ou um bocadinho mais para cima. Confessoando o seu gosto. Qual será o preço promocional desta pulseira? Novidade aqui no Joias TV de hoje. 17 euros e 69 cêntimos. E estamos com preços promocionais neste último Joias TV de 2016. Irresistíveis. 211. 154. 154. É ligar agora o nosso número. Reparem no pormenor do desenho desta pulseira. Tem aqui também as nossas gercónias cúbicas. A brilhar ainda mais. No desenho desta lindíssima, muito elegante, pulseira toda ela banhada. A ouro rosa de 18 quilates. E já soltemos 14 por 17 euros e 69 cêntimos. E atenção que o stock continua a diminuir. 211, 154, 154, 154. Apenas 9 pulseiras disponíveis agora para a sua encomenda. Repare como ela também fica bem. Assim, mais em cima. E aqui quem sabe combinar com o bonito relógio que tenha. Normalmente, agora usa-se muito a joia juntamente com as peças do dia-a-dia. Por exemplo, se usa relógio no seu dia-a-dia. Por que não combinar com esta lindíssima pulseira. Design exclusivo aqui no nosso Joias TV. Pulseira toda ela banhada a ouro rosa de 18 quilates. Aqui com o pormenor das gercónias cúbicas a brilhar ainda mais. 211, 154, 154. Apenas 7, 6 neste momento. 6 pulseiras disponíveis para a sua encomenda. A partir de agora. 17,69 euros. Uma joia de altíssima qualidade. Só encontrar aqui joias de alta qualidade. Todas elas banhadas a ouro. Com as nossas gercónias cúbicas. Ou os cristais em pória. Ou outras pedras. Neste caso, temos uma promo do dia. Com tanzanita. Não perder não tarda nada. Aproveite porque só que finalmente as joias. Ao alcance de todos. A preços promocionais irresistíveis. As joias finalmente acessíveis a todas as pessoas. 211, 154, 154. Uma pulseira toda ela banhada a ouro rosa de 18 quilates. Com zircónias cúbicas. Preço normal seria de 176 euros. Aqui no Joias TV. Neste último Joias TV de 2016. 17 euros e 69 cêntimos. Quem sabe aquela pulseira que irá usar no seu novo ano. O ano de 2017. No seu dia-a-dia. Que irá estimar. Que irá recordar-se aquela joia que poderá também emprestar a uma filha. De vez em quando. 211, 154, 154. Por 17 euros e 69 cêntimos. Esta pulseira é sua. Basta ligar o nosso número. 211, 154, 154. E atenção. Já só temos duas. Duas em stock neste momento. 211, 154, 154. Este é o número que deve estar a marcar. Custe uma chamada local. Tão simples quanto isso. Basta ligar o nosso número. Aguardar em linha. Mesmo que a chamada caia. Ligue novamente porque vale a pena. São muitas as pessoas em linha. O nosso Joias TV é em direto. Todos os dias de segunda a sexta às três da tarde. Portanto, se a chamada cair. Ligue novamente. E insista porque vale a pena. Última oportunidade para ligar para nós. 211, 154, 154. Apenas uma pulseira em stock neste momento. O preço promocional de 17 euros e 69 cêntimos. A não perder aqui no Joias TV de hoje. Fantástica pulseira. Fantástica pulseira. 176 euros. Era o preço normal. Aqui no Joias TV de hoje. 17 euros e 69 cêntimos. Preço promocional. A última pulseira que temos em stock. E de quem será? De quem será a última pulseira? Em stock. Novidade também. Aqui no último Joias TV do ano de 2016. Acabadinha de chegar ao Joias TV. Vale a pena. 211, 154, 154. Lindíssima pulseira. Toda ela banhada a ouro rosa de 18 quilates. À distância de uma chamada apenas para o nosso número. 211, 154, 154. Custe uma chamada local. Tome nota do código que aparece no seu ecrã. Não tarda nada. Eu vou ter de continuar a mostrar-me mais joias aqui no Joias TV de hoje. O último de 2016. Mas não quero que perca a oportunidade de encomendar a última pulseira disponível. Aqui é o stock no Joias TV de hoje. 211, 154, 154. Vale a pena ligar. É tão fácil quanto isto. Basta aguardar a linha. E insistir se a sua chamada cair. E mal seja atendido por um dos nossos operadores. Basta dar um nome e morada tão fácil. Nome e morada. Não precisa dar dados de cartão de crédito se não for essa a sua opção de pagamento. Tem várias opções de pagamento para escolher. Cartão de débito. Cartão de crédito. Envio à cobrança. Enfim, qual será aquilo que for mais conveniente. Atenção. Já só temos uma em stock. Uma em stock para encomenda a partir de agora. 211, 154, 154. Tome nota do código que aparece no seu ecrã. Vamos ter de continuar. Ainda vai a tempo de encomendar a última pulseira disponível. Parabéns a todos os que compraram. Estamos a ver uma vez mais a nossa promoção do dia. Cá está a tanzanite. Fantástica. Raríssima gema. Pela primeira vez no Joias TV. A descobrir mais à frente. A não perder esta novidade aqui no Joias TV. E aí já cá temos a próxima joia. Um colar lindíssimo. Todo ele banhado a ouro rosa de 18 quilates. Aqui com o promenor. O design. Com o entrelaçado. Lindíssimo. Como se fosse um laço. Que ficará assim no seu pescoço. Neste lindíssimo colar. Um design único, exclusivo aqui do Joias TV. Não encontro em mais lugar nenhum. Colar banhado a ouro rosa de 18 quilates. Com as nossas gercónias cúbicas. Qual será o preço promocional? 26 euros e 89 cêntimos. Mas temos mais uma surpresa. Se encomendar este colar. Este lindíssimo colar. Banhado a ouro rosa. Tem a hipótese de escolher. O seu preferido. Com design semelhante. Neste caso. Banhado a ouro tradicional. Ou então. Este banhado a ouro branco. Também com a nossa zircónia cúbica. Vermelha. Resumindo. Se encomendar o colar banhado a ouro rosa. Banhado a ouro rosa de 18 quilates. Recebe. Apenas um de oferta. À sua escolha. Ou banhado a ouro tradicional. Ou banhado a ouro branco. Qual é o seu preferido? Eu confesso que. Gosto muito de ouro branco. Portanto. Ao encomendar este. Escolhia o colar banhado a ouro branco. E ficava com duas joias. O preço promocional irresistível. De 26,89 euros. E que surpresas. Que nós temos aqui. No último Joias TV de 2016. Irresistíveis surpresas. A não perder aqui. No Joias TV de hoje. 211, 154, 154. Reparem no pormenor. Na elegância destes colares. Design muito semelhante. Todos eles diferentes. Mas o design é muito semelhante. Ao encomendar. Aqui o nosso colar. Em formato de laço. Banhado a ouro rosa de 18 quilates. Com a nossa zircónia cúbica. Vermelho ou rubi. Escolhe qual dos dois. Apenas um. Recebe de oferta. Se o banhado. A ouro clássico. Com a zircónia cúbica. Azul. Petróleo. Ou então. O banhado. A ouro branco. Com a nossa zircónia cúbica. Vermelha também. Apenas três. Disponíveis. Em estoque. 211, 154, 154. Ligar agora. Para não deixar escapar. Mais esta. Fantástica. Digamos. Promoção do dia. É uma promoção do dia. Vale a pena aproveitar. Compra o anel. O colar banhado. O ouro rosa. De 18 quilates. E escolhe. Um dos dois. De oferta. O banhado. A ouro tradicional. O banhado a ouro branco. Como estamos a ver aqui. Agora em promenor. Fantástica promoção. 211, 154, 154. Apenas dois disponíveis. Em estoque. Neste caso. Dois de cada. Qual destes quer receber de oferta. Ao encomendar. O seu colar banhado. A ouro rosa. De 18 quilates. E as nossas gircónias cúbicas. Recebe. Um destes. De oferta. Qual dos dois. O seu preferido. Eu já disse o meu. O meu é. O banhado a ouro branco. Gosto muito deste banhado a ouro branco. Portanto. Ficava com dois colares. Diferentes. E vai ficar com dois colares diferentes. Porque todos estes designs. São semelhantes. Mas são. Todos diferentes. Também gosto deste. Confesso. Também gosto deste. Porque tem aqui. A zircónia cúbica. Azul. Petróleo. Diferente. Os outros têm a zircónia cúbica e vermelho. Confesso que estou com dificuldade em escolher. Ao encomendar. O seu colar banhado. O ouro rosa. De 18 quilates. Pode escolher um dos outros dois. De oferta. Ou o banhado. Ou o ouro tradicional. Ou o banhado ouro branco. Qual dos dois gosta mais? 211. 154. 154. O preço normal. De apenas um colar. Seria de 268 euros. Aqui no Joias TV de hoje. O último de 2016. Por 26 euros e 89 cêntimos. Encomenda. O nosso colar banhado. A ouro rosa. De 18 quilates. Com a zircónia cúbica vermelha rubi. E escolhe um dos outros dois. De oferta. Ou o banhado. O ouro tradicional. E atenção. Que é o único. Que tem a zircónia cúbica diferente. Ou o banhado. O ouro branco. Com a zircónia cúbica vermelha também. Parabéns a todos os que compraram. Renumerize o código. Ainda vai a tempo. De encomendar. O seu colar. E escolher qual o seu preferido. Ainda temos em stock. Mas temos de espreitar a nossa promoção do dia. Vamos ver uma vez mais a nossa promoção. Ah não. É agora. É agora. Vamos ver já o nosso colar raríssimo. Com a tanzanite. Aquele colar que eu estive a falar. Desde o início. Do Joias TV de hoje. A gema raríssima. Mais valiosa que o diamante. 10 mil vezes mais rara que o diamante. Neste caso. Neste tom azul. Furdíssimo. Tanzanite. Porque foi descoberta. No norte da Tanzânia. Na década de 60. E o preço normal do conjunto. Todo ele banhado a ouro branco de 18 quilates. E com a tanzanite. Seria de 370 euros. Qual o preço promocional? 37 euros e 9 cêntimos. A não perder. Uma gema raríssima. Aqui. No Joias TV. De hoje. Pendente. Anel. E brincos. Com as nossas tanzanites. Pela primeira vez. No Joias TV. Gemas raríssimas. Que foram popularizadas. Nos Estados Unidos. E que desde então. São procuradas. Em todo o lado. Façam uma pesquisa. Tanzanite. Aqui. No Joias TV. Pela primeira vez. Raríssimas. Neste conjunto. Todo ele. Banhado. A ouro branco. De 18 quilates. Repare no brilho. No azul. Desta pedra. Desta gema. 10 mil vezes mais rara. Que o diamante. Tanzanite. Pela primeira vez. No Joias TV. O último Joias TV. De 2016. Com esta fantástica surpresa. Um conjunto lindíssimo. A um preço promocional. Fantástico. E irresistível. 37 euros. E nove cêntimos. Tanzanite. Aqui no Joias TV. De hoje. E estão a desaparecer. Já só temos três conjuntos disponíveis neste momento para a sua encomenda. 211. 154. 154. Vale a pena. Conjunto. Tudo ele banhado. A ouro branco. De 18 quilates. Aqui. Com as nossas. Tanzanites. 211. 154. 154. Tanzanite aqui. A brilhar no nosso Joias TV de hoje. Primeira vez. Que temos. Estas gemas tão raras. No Joias TV. Conjunto. Todo ele banhado. Ouro branco. De 18 quilates. Com as nossas. Tanzanites. Apenas dois conjuntos neste momento disponíveis para a sua encomenda. 211. 154. 154. Vale a pena ligar o 211. 154. 154. Preço promocional. 37 euros. E 900. Por este conjunto. Lindíssimo. Com as nossas. Tanzanites. A brilhar ainda mais. Gemas raríssimas. Aqui. Pela primeira vez. No Joias TV. De hoje. Os últimos Joias TV. De 2016. Apenas dois conjuntos disponíveis. E apenas um minuto e meio. Para encomendar. Este raríssimo conjunto. E pela primeira vez. Aqui no Joias TV. Uma novidade acabadinha de chegar. E já só temos dois. Dois conjuntos disponíveis. Para a sua encomenda. A partir de agora. 211. 154. 154. É agora. Que deve ligar o nosso número. Não perca a oportunidade. De encomendar este conjunto. Todo ele banhado ouro branco. De 18 quilatos. Com as nossas. Tanzanites. Lindíssimas. Apenas um conjunto disponível. Último minuto. A partir de agora. Tome nota do código. Aparece no seu ecrã. Não deixe escapar a oportunidade. Ainda temos um em stock. Vão a pena. Raríssimo conjunto. Aqui no Joias TV de hoje. Conjunto. Com as nossas. Tanzanites. Gemas. Raríssimas. Aqui neste conjunto. Todo ele banhado. A ouro branco. De 18 quilatos. 37 euros. E 9 cêntimos. Apenas um conjunto disponível. Os últimos 20 segundos. A partir de agora. 211. 154. 154. É agora que deve ligar. Últimos 10 segundos. Não perca a oportunidade. Tanzanite pela primeira vez. No Joias TV. Neste último Joias TV. De 2016. Memoriza o código. Aparece no seu ecrã. Parabéns. Parabéns a todos os que compraram este fantástico conjunto. Ainda veio a tempo. Ainda podem comentar. Temos um disponível ainda. Mas temos de continuar a mostrar-lhe mais joias aqui no Joias TV de hoje. E quais serão as próximas? É este pendente. Que eu tenho aqui. Já na minha mão. Com as nossas perlas cultivadas. Lindíssimo pendente. Todo ele banhado. O ouro branco. De 18 quilates. Qual será o preço promocional? Não vamos perder mais tempo. Vamos já descobrir. 29 euros e 39 cêntimos. Mas temos mais surpresas. Não ficamos por aqui. O que é que temos de oferta? Temos várias ofertas. Aproveito para dizer. E vou já mostrar a primeira oferta. Os respectivos brincos. Também a condizer com as nossas perlas cultivadas. Não um e ainda. Não um. Não dois. Mas três anéis de oferta. Aqui estão dois. E aqui está o terceiro. Vamos lá ver se eu consigo pôr aqui todas as joias. É difícil. Ai. Estão a cair os nossos brincos. Eu vou colocá-los aqui em baixo ao pé do colar. Assim é mais fácil. Deviam ter aqui as carrabedas atrás para me ajudar. Sendo assim. Temos agora apenas 12 disponíveis. 12 conjuntos disponíveis para som e encomenda a partir de agora. 211, 154, 154. Conjunto completo. Tudo o que vê na minha mão. Tudo o que vê na minha mão. Mais os brincos que estão aqui em baixo. Apenas 10 disponíveis. Cá estão os brincos. A condizem com o colar. 211, 154, 154. 29, 39, 39 cêntimos. Vale a pena ligar a partir de agora por este preço promocional irresistível. 29, 39 cêntimos. Todas as joias que vê na minha mão. O colar com a nossa perla cultivada. Os brincos a condizer. Já os tenho aqui na minha mão. E 3 anéis de oferta à distância de uma chamada apenas para o 211, 154, 154. Vale a pena. Todas as joias banhadas a ouro branco de 18 quilates. Com as nossas gircónias cúbicas. 3 anéis diferentes. Mas atenção que os brincos fazem conjunto com o colar. Todas as joias banhadas a ouro branco de 18 quilates. Um conjunto com as nossas perlas cultivadas. E todas elas, todas as peças com as nossas gircónias cúbicas também. Apenas dois conjuntos disponíveis a partir de agora. Por apenas 29, 39 cêntimos. Todas estas joias que vê na minha mão são suas. Serão suas. Basta ligar o 211, 154, 154. Aguardar em linha com um dos nossos operadores. Dar o nome e a morada tão simples quanto isso. Tão fácil. E aguardar. E as nossas joias, as joias do Joias TV. Cheguem ao conforto do celular. Atenção. Último conjunto disponível. Uma, duas, três, quatro, cinco joias. Cinco joias por apenas 29,39 euros. E atenção. Último minuto e meio. Para adquirir todas as joias que vê na minha mão. E o relógio já arrancou. É agora que deve pegar no telefone e encomendar 211, 154, 154. Um conjunto de colar e brinquedos. Um conjunto de colar e brinquedos a condizer. Banhado a ouro branco de 18 quilates com as nossas perlas cultivadas. E ainda, três, três, três anéis de desenhos diferentes. Também eles banhados a ouro branco totalmente de oferta. 211, 154, 154. O último conjunto disponível a partir de agora. Repare os anéis. Todos eles diferentes. Designs diferentes. Pode usar em conjunto. Agora usam-se vários anéis em conjunto. E estes são joias. Todas elas banhadas a ouro branco de 18 quilates com as nossas gercónias cúbicas a brilhar ainda mais. Tudo isto ao encomendar o seu conjunto com as nossas perlas cultivadas. Recebe os três anéis de oferta a não perder. Só hoje nestes Joias TV. O último Joias TV de 2016. É agora que deve ligar o 211, 154, 154. O último conjunto disponível. Então, todas estas cinco Joias que vi aqui na minha mão, à distância de uma chamada apenas, para o 211, 154, 154, últimos 5 segundos, por 29,39 euros, preço promocional irresistível. Todas estas Joias serão suas. Memorize o código que aparece no ecrã. Parabéns. Ainda vai a tempo de encomendar este maravilhoso conjunto. Mas temos de continuar. Neste caso, julgo que são as últimas Joias do Joias TV de hoje. Esta fantástica corrente. Não é novidade, mas é muito apreciada. Porque, sem dúvida, vale a pena. É um conjunto lindíssimo. Unissexo. Corrente e pulseira. Banhadas a ouro branco de 18 quilates. O preço normal deste conjunto seria de 217 euros. Qual será o preço promocional? 17 euros e 49 cêntimos. Preço mais baixo do Joias TV de hoje. Este último Joias TV de 2016. Vamos terminar em grande chamar um novo ano. Aqui, com este conjunto. As pessoas gostam bastante, porque é unissexo. Pode oferecer à sua cara metade. E reparem no peso desta corrente e desta pulseira. Conjunto completo. Todo ele banhado. Ouro branco de 18 quilates. E já só temos 8. 8 em stock. São menos de 9 euros por cada joia que vê na minha mão. Menos que o nosso preço mínimo aqui no Joias TV. Vale a pena encomendar este último conjunto do Joias TV de 2016. Conjunto unissexo. Todo ele banhado ao ouro branco de 18 quilates. Lindíssima pulseira. Com a corrente a condizer. Vale a pena. Vou mostrar em promenade. Últimas Joias do Joias TV de hoje. Vale a pena. Reparem no design da corrente. A condizer com a pulseira. Um feixe de segurança também. Apenas 3. Neste momento para a sua encomenda. Vale a pena ligar agora o 211 154 154. Últimas oportunidades para ligar o nosso número e encomendar. O último conjunto do Joias TV de 2016. Dão-me nota do código que aparece no seu ecrã. Não tarda nada vou ter de me despedir. Mas ainda vai a tempo de ligar o 211 154 154. Última oportunidade para ligar para nós. 17 euros e 49 cêntimos. O preço promocional deste último conjunto disponível no Joias TV de hoje. O último Joias TV de 2016. E atenção. Apareceu ali o relógio. Último minuto. Último minuto a partir de agora. E não tarda nada. Vamos ter de nos despedir de 2016. E terminar também este Joias TV de hoje. Último minuto a partir de agora para ligar o 211 154 154 17 euros e 49 cêntimos. Mal o relógio termine. Terminamos também o Joias TV de hoje. Desejo a todos um excelente 2017. Mas ainda vai a tempo de encomendar as últimas Joias de 2016. As últimas Joias do Joias TV de 2016. Por apenas 17 euros e 49 cêntimos. Último conjunto disponível. Conjunto unissex. Todo ele banhado a ouro branco de 18 quilates. Um conjunto que as pessoas gostam muito precisamente. Por ser unissex. Últimos 10 segundos. 211 154 154. Não perca tempo. Ainda vai a tempo. Mesmo depois de terminarmos este Joias TV. Ainda vai a tempo de ligar para nós. Parabéns a todos os que ligaram. Toma nota do código. Ainda vai a tempo de encomendar. Vamos ter de nos despedir. Desejo um excelente início de 2017. Eu volto na segunda-feira. Com mais novidades às 3 da tarde. Até lá. Bom fim de semana. Bom ano.